17 quilos, o NMA acumula cinco rostas no papel, sendo rostos e palestras, todos conseguirem a tentação. No início deste ano, foi um dos 32 participantes da etapa classificatória do reality show, The Ultimate Fighter Brasil, transmitido pela Rede Globo de Televisão. Sua especialidade é o jiu-jitsu, no cópia vermelho, no NMA, Thiago Rela! E a dignidade nesta luta é de Rodrigo Riscado. A partir de agora, então, é o Rata! Vamos, João! Vamos, João! Vamos, João! Êêêê! Êêê! Boa! Vamos, João! Derruba ele, João! Bora! Tá em casa, João! Vamos! Tem que derrubar! Bora, meu irmão! Vamos, João! Agora, hein! Vamos! É agora, João! Machuca ele, João! Vamos! Bora! Bora! De novo, vai! Vamos, de novo! Vamos! Vamos! Isso! Parabéns! Passa isso aí, João! Joga ele pra grade, João! Vamos! Isso! Bora, João! João, faz seu jogo aí! Bora, meu irmão! Isso! Vai! Vai, João! Vamos, João! Abre aí, João! Cotovelo! Isso! Cotovelo nele, João! Cotovelo nele, João! Pesa! Pesa! Volta! Boa, João! Isso! Boa, meu irmão! Boa! Porrada, João! Abre ele, João! Abre ele! Vai! Vai! Boa, teu cabra! Boa! Go! Tem que abrir ele, João! Vamos ganhar isso! Vamos ganhar essa luta! Boa, irmão! Tem que pegar! Bora! Pegou, João! Pegou! Ele vai pra casa! Vamos! Por favor Pede pro Cante Mane descer Vai bater, bateu! Bateu! Aêêêêê! Vai, 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 bateu! Pô, Jô! Depois que vem ele, depois que ele não abre não Vai entrar, mano Vai entrar, mano, vai entrar Não, peraí Vai indo aí, velho Boa, João! Pô, vou deixar o Cante aqui, ó Recto! Que leite, João! Deixa eu tirar a gente daquele time dele Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu João, caralho, meu irmão Se eu não fingir, eu dou um beijo Eu quero assistir, velho Eu tô fazendo água, mal estar Boa, boa, boa Camisa, camisa, camisa É só Anne, te imagina que você já tinha afim